Do alto, dá pra ver a dimensão do rio e a água revolta. Os bombeiros seguem um trabalho incansável no meio e as margens do meia-ponte. A equipe foi reforçada. Doze homens fazem a varredura. Quatro são mergulhadores. Eles também contam com o apoio aéreo. A gente voltou um pouco do que a gente avançava em torno de 3 km, 4 km. Voltou um pouco pela mudança do curso, pelo aumento do nível de água mesmo. Então voltou para que continue de 3 km para frente essa busca. A busca na mata desde as 5 horas da manhã, a equipe já estava aqui preparando todo o material. E às 6 horas já iniciou a busca também por terra nas margens do rio. O trabalho dos bombeiros, que já era complicado, ficou ainda mais difícil nesta sexta-feira. Isso porque o nível do rio subiu 3 cm de um dia para o outro. Nesse ponto aqui, a profundidade pode chegar aos 4 metros. A água também está mais turbulenta e escura. O trabalho hoje é muito mais difícil porque são 3 cm que aumentam. Esses 3 cm, o fluxo de água envolvido é muito maior e a turbulência embaixo, submersa, também aumenta. Então o arraste desse mergulhador, para ele estabilizar e fazer essa busca tátil, é muito mais complicado. A gente vê que a água está bem escura, né? Sim, a gente observa que a visibilidade de fora já é uma água turva. E desde ontem mesmo, 20 cm abaixo, a visibilidade é zero. O acidente foi na última quinta-feira. Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, é funcionário da Saneágua há menos de dois anos. Ele e um colega faziam a medição do nível da água na parte de cima da contenção do rio. O barco a remo começou a ser levado pela correnteza. Eles decidiram pular na água. Um dos funcionários nadou até a margem e se salvou. Flávio foi arrastado para a comporta e desapareceu. Testemunhas contaram que ele não usava o colete salva-vidas. Enquanto as buscas continuam, em casa, Leonice, mulher de Flávio há 15 anos, sofre. Meu filho está sofrendo muito. Ele dormiu ontem comigo no lugar do pai dele. Você vê seu filho chorar a noite inteira, falar, mãe, tira essa dor de mim. Como que eu vou tirar se a minha dor é a mesma dele? Não tem como. Ela conta que o marido não tinha o costume de usar o colete salva-vidas e questiona o fato dele ter entrado no rio naquele dia. Choveu muito na noite da quarta. E quando ele vai para entrar em rio, ele leva o uniforme, a butina e a mochila. E ele não vai no carro dele, ele vai de rota. E ele foi de roupa normal e foi de carro. O carro dele não está aqui. Ele não ia entrar naquela água para fazer gracinha. Ele foi para lá porque foi mandado. Quem que mandou ele entrar? E por que não deram os equipamentos de segurança e deram a ordem para ele usar devido ao nível da água? Os pais e o irmão gêmeo de Flávio são do Maranhão e esperam notícias de lá. A dor para toda a família é grande. Mas a esperança de encontrá-lo com vida existe. A gente espera que aconteça um milagre de Deus. Eu tenho esperança de encontrar ele vivo, é o que eu quero. Mas só Deus. Deus faz milagres. Eu acredito muito em Deus. O trabalho vai continuar até que seja encontrada essa vítima desaparecida. Eu? Obrigado.